Aí, ó, novamente, você vê que ela fez, opa, um desequilíbrio grande e aplausos, né, porque ela não caiu. Aí, movimentos próximos à trave, ela foi lá, ajoelhou, deitou, cumpriu o requisito. Opa, um salto de dança ali, ela tinha que terminar com as pernas unidas, ela chegou com a perna afastada. Saída em duplo mortal, Carpado. Aí, a Noemi Macra, da Hungria. Foi a atleta de número 6 a se apresentar, faltam duas ainda para a disputa da trave. Aí, você vê de novo a sequência acrobática. Olha, se não me engano, essa sequência não deve ser considerada. Ela deu um balancinho ali antes da segunda acrobacia. Mortal lateral. Saída em duplo mortal, Carpado. chegou com o chat.